Vida longa e próspera! E aí, terráqueo, tudo bem com você? Eu sou Nelson Assad e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! Você é uma pessoa curiosa? Então já se inscreva aqui no canal e marque o sininho das notificações, pois toda semana tem vídeo novo com as mais diversas curiosidades. Agora, roda a vinheta! Se você possui um aparelho celular, então esse vídeo é para você. Veja ele até o final e descubra uma super utilidade que poucas pessoas conhecem. Cada aparelho celular, ele possui um número de identificação. É o número de identificação internacional de aparelho móvel. É o e-mail. Você já deve ter ouvido falar sobre esse número. Pois bem, a maioria das pessoas não dão a mínima atenção para esse número. E saiba que ele é extremamente importante. Esse número serve para diversas coisas, como por exemplo, se você precisar adicionar a garantia do seu aparelho, você precisa desse número. Se você perder o seu celular, ou se um bandido furtar, roubar o seu aparelho, você também precisa desse número para poder bloquear o seu aparelho. E se porventura você vender o seu celular para alguém e essa pessoa não te pagar, saiba que é possível também bloquear o seu aparelho para que a pessoa não use mais ele. E provavelmente ela vai acabar te devolvendo ou pagando para você a quantia que foi negociada. Pois bem, como que você sabe aonde está esse número? Como descobrir esse número do e-mail? É muito simples. Se você tem a caixa original do seu aparelho, em uma das etiquetas pregadas na caixa está esse número. Está escrito lá e-mail e o número. Está ok? Se você não tem a caixa original do seu aparelho, abaixo da bateria, quando você retira a bateria do seu smartphone, também tem uma etiqueta com esse número. E se você não tem a caixa do aparelho, se o seu celular não tem a bateria removível, é muito simples. Basta você entrar no teclado para fazer ligação. O código é asterisco, jogo da velha, 06, asterisco. E clica para fazer a ligação. Então vai aparecer na tela do seu celular o número do e-mail. O que você deve fazer com esse número? Você deve anotar ele em um lugar seguro, como uma agenda ou uma capa de caderno, ou se não você anota ele em uma fita adesiva e prega aí no fundo de alguma gaveta. Porque se amanhã ou depois só precisa de você fazer algum desses processos que eu falei, você vai ter o seu número salvo. Muitas pessoas só lembram desse número e-mail depois que perdem o seu celular ou depois que ele é roubado. Aí não adianta mais. Então você tem que deixar esse número salvo em algum lugar, porque se porventura você tiver o azar de ter que usar ele, você já tem ele aí anotado, tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e marca o sininho das notificações. Eu desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau!